No dia mais romântico do ano, você vai se surpreender com o Pneu Minas. O programa desse 12 de junho vai mostrar quanto custa namorar. A Fundação Getúlio Vargas elaborou um aplicativo para cada um calcular os gastos. E como passar por uma fase difícil do casamento que nem todo mundo comenta. A adaptação nos primeiros anos de união. Então está marcado, quarta às oito e meia da manhã e eu espero você.